O motorista de um carro com placas de São José perdeu o controle da direção e caiu em um canteiro central na BR-101, no quilômetro 163, na divisa entre Tijucas e Porto Belo. No carro, haviam três ocupantes, que seguiam o sentido norte. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, porém, como ninguém ficou ferido, retornou ao cartel. Chovia forte no momento do acidente. O tráfico ficou em meia pista para o trabalho de retirada do veículo, realizado por um guincho da Autopista Litoral Sul.